Me dá a imagem, me dá a imagem, você está vendo esse aí, esse foi entregue pela mãe, lembra? Você vai ver a mãe, ele foi, eles mataram, mataram o professor de educação física, ele mais dois, mataram o professor de educação física por causa de uma bicicleta, eu mostrei, eu mostrei a história, quem falou o que no meu ouvido? Aí você vai vendo a arma, você vai vendo a arma e ele, a mãe, a mãe o entregou, sabe o que que a mãe? Ele perguntou, corta aqui um instante, ele perguntou para a mãe, mãe, por que você fez isso? A mãe olhou e disse assim, por que que você fez isso? De entregá-la à polícia. A mãe deu a resposta certa, ela disse assim, eu fiz isso porque eu te amo. Põe a matéria no ar. Era nesta academia no centro de Praia Grande que Douglas trabalhava há mais de três anos. Este vídeo foi gravado recentemente durante uma das aulas. Os colegas de trabalho contam que o personal trainer estava feliz e cheio de planos. Ele ia ficar noivo, inclusive já tinha comprado um par de alianças e infelizmente aconteceu o que aconteceu, por falta de segurança. Douglas Henrique Borges, de 26 anos, passeava com a namorada pela ciclovia da praia, quando foi abordado por três menores que roubaram a bicicleta dele. Mesmo sem reagir, ele foi morto com um tiro nas costas. Essas imagens mostram a fuga do grupo. O primeiro criminoso que aparece tem 17 anos. Ele está na bicicleta da vítima. Em seguida, o de 16, correndo, de boné e camiseta branca. Logo após, teria ocorrido o disparo. E o terceiro, que foi quem atirou em Douglas. Ele tem 15 anos. Com ele, foram encontradas a arma usada no crime, um revólver calibre .32 e ainda uma pistola .765. A polícia só chegou ao autor do disparo porque a mãe dele levou os investigadores ao local onde o adolescente estava escondido, na casa da namorada, em Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O delegado diz que a colaboração da mãe do menor foi fundamental para esclarecer o caso. Outros dois adolescentes, um que teria escondido a bicicleta da vítima em casa e outro que teria emprestado a arma do crime, foram ouvidos. Eles foram devidamente identificados, ouvidos e esses fatos foram comunicados à vara da infância e juventude e ao curador, que é o promotor, que vão decidir qual é a punição que eles terão. Enquanto não tiver mudanças radicais em relação à punição dos menores, vai continuar do jeito que está. Então, infelizmente, mais pais vão chorar, amigos, vizinhos, parentes, e assim, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Deixa eu dizer o seguinte, a Fernanda Arcanjo, ela entrevistou, na verdade ela está com a mãe, mas já fez uma entrevista com a mãe, contando. A mãe conta exatamente todo o momento e a decisão que ela tomou de entregar o filho à polícia. Não é uma decisão simplesinha, não. Você pegar um filho, entregar para a polícia e a mãe disse que o filho perguntou para ela. Mas por que a senhora fez isso? Ela disse, eu fiz isso porque eu te amo. Me dá, Fernanda, por favor. Estou aqui com a mãe do adolescente que atirou no personal trainer. Embora ela tenha tido coragem de entregar o filho de 15 anos à polícia, ela prefere se manter assim de costas, primeiro, porque ela diz que tem vergonha do que o filho fez. Ela tem vergonha dos pais da vítima, tem vergonha de toda a sociedade. E segundo, porque ela se sente a própria assassina. Ela diz que tem sido apontada nas ruas, as pessoas zombam do que o filho dela fez, zombam dela, quando na verdade não é ela a autora do delito e foi ela que entregou o filho, né? Como é que foi isso? Foi um ato de muita coragem. Qual foi a reação dele quando ele viu a senhora dentro da viatura com os policiais? Ele entrou na viatura, quando ele me viu, ele falou assim, mãe, por que a senhora me entregou? Aí eu falei, porque eu te amo. E foi o certo a fazer. Porque eu te amo, foi essa a resposta. Foi, porque eu te amo. E a senhora já tinha conversado com ele sobre isso? Ele já tinha praticado outros delitos? Ele praticou roubo, mas nada tão grave assim, apesar de ser erro também. Conversava, falava que estava errado, ele ficou 15 dias na fundação casa, mas parece que não aprendeu. A senhora já tinha encontrado arma entre as coisas dele, ao organizar os objetos dele? A senhora já tinha visto o revólver? Nunca, nunca. Sempre foi eu que arrumei tudo. Sempre eu que faço tudo, lavo, dobro, guardo tudo. Nunca achei nada. Como é que a senhora reconheceu o filho da senhora naquelas imagens? Na verdade, não foi nem eu que reconheci. Uma amiga foi em casa e falou que viu meu filho na TV. Aí foi quando eu falei que ia denunciar ele. E a senhora tirou coragem de onde para fazer isso? Por que a senhora fez isso? A senhora acredita que é assim que se faz, que ele é culpado e merece responder por isso? Com certeza. Ele errou. Então ele tem que pagar pelo erro dele, mesmo tendo 15 anos. E força você pega com Deus. Entendeu? Não tem o que falar muito assim de... É ato de mãe. Quem é mãe e mãe que ama de verdade um filho, ela faz. E a senhora espera o que agora? Que ele saia de lá a outra pessoa? A senhora acredita na recuperação dele? Acredito. Toda pessoa merece o segundo a chance. Ele errou. Entendeu? E quero que ele entenda o erro dele. Entenda o que ele fez. Foi uma coisa assim, muito errada. E ele tem que sair de lá a outra pessoa. Para os pais do Douglas, o que a senhora teria a dizer? Nossa, para a família do rapaz, o Douglas, né? Meus sentimentos, assim, eu não tenho muito assim o que falar. Foi uma coisa horrível que o meu filho fez. E assim, eu me sinto muito mal por ter sido meu filho. Ter tirado a vida do filho deles. É terrível. Terrível. Eu peço perdão. Acho que perdão é pouco ainda. Porque não vai trazer o filho deles de volta. Bom, está aí, Marcelo, o depoimento de uma mãe que também se sente culpada pelo que o filho fez. Marcelo. Obrigado, Fernanda. E eu quero dizer o seguinte. É uma pena. É uma pena que a atitude da mãe, correto? Que é uma atitude perfeita, possa não ter o resultado que ela espera. Porque ele vai para uma dessas febens da vida. E o que vai acontecer? Ele vai aprender coisas de crime que ele ainda não sabe. E esse é o grande problema. Ou se faz um reformatório, né? Que tenha disciplina, que tenha lei, que tenha, na verdade, disciplina rigorosa, como são os reformatórios que funcionam em todo o mundo, ou não adianta a gente ter essa febem.